Música As reuniões de câmeras do CFC aconteceram no dia 19 de outubro. Foram analisados e julgados processos das áreas de registro, fiscalização, educação profissional continuada, como também foram discutidos projetos relacionados a cada uma dessas áreas. Além desses assuntos, os conselheiros trataram de questões relativas aos conselhos regionais de contabilidade e de temas administrativos. No dia 20, o Conselho Diretor do CFC esteve reunido para traçar estratégias para o fortalecimento do sistema CFC-CRCs e para definir temas relevantes para o desenvolvimento da classe contábil. Foi realizado no dia 20 de outubro o Workshop sobre Escrituração Contábil Digital, com o objetivo de detalhar e aprofundar questões referentes ao SPED-ECD. O Workshop trouxe esclarecimentos de quais os tipos de livros devem ser transmitidos, quais as demonstrações contábeis precisam ser anexadas ao ECD, quais os registros serão obrigatórios dentro do SPED-ECD e demais informações sobre a escrituração contábil digital. No dia 21 de outubro, foi realizada a milésima vigésima terceira reunião plenária ordinária do CFC. O presidente José Martônio prestou homenagem às funcionárias Silvia Neves, por seus 15 anos de serviços prestados ao CFC, e Janaína Carvalho, por seus 10 anos, com uma placa comemorativa. Foram relatadas as portarias assinadas, processos para julgamento, decisões administrativas e os itens constantes em pauta de interesse geral com a participação dos conselheiros. Foi realizada nos dias 24 e 25 de outubro a reunião da Comissão Administradora do Exame de Qualificação Técnica para análise e julgamento dos recursos das questões dissertativas do 16º exame. No dia 27 de outubro, foi realizada a reunião com a Comissão de Normas Eleitorais. O objetivo da reunião foi revisar as resoluções CFC nº 1480-15 e 1481-15, que dispõe, respectivamente, sobre as eleições diretas para os conselhos regionais de contabilidade e fixar o valor da multa por ausência não justificada à eleição. No dia 9 de novembro, o vice-presidente de desenvolvimento profissional do CFC, Nelson Zafra, recebeu na sede do CFC o coordenador-geral substituto de monitoramento contábil da Previc, Paulo Macedo, representante da ANSEP, Associação Nacional dos Contabilistas das Entidades de Previdência e da Associação Brasileira de Entidades Fechadas, de Previdência Complementar, para tratar de detalhes sobre o Programa de Educação Profissional Continuada. Foi realizada, no dia 10 de novembro, reunião para a elaboração do novo plano de contas para compor a versão atualizada do Sistema de Cadastro de Prestação de Contas, CICAP. A reunião contou com a presença dos integrantes da Comissão CICAP, José Antônio de França e Leonardo de Freitas Moll. O Conselho Federal de Contabilidade recebeu, no período de 15 a 18 de novembro, a Assembleia Anual da Federação Internacional de Contadores, IFAC. Membros de vários comitês da IFAC estiveram presentes e trouxeram temas para discussão com normalizadores brasileiros, como o CFC e a Comissão de Valores Mobiliários, CVM. O Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, Ibracom, também participou das reuniões. Um dos temas debatidos foi a recente atualização do Código de Ética da IFAC, que prevê que o profissional da contabilidade informe aos órgãos competentes descumprimentos de leis e regulamentos por parte de seus clientes. O presidente do CFC, José Martônio, foi homenageado pela presidente da IFAC, Olivia Kirtley, na abertura da reunião do Conselho da Entidade pelos serviços prestados à contabilidade brasileira. Foi realizado, no dia 22 de novembro, o Fórum SPED-ECD-ECF para esclarecer dúvidas sobre a escrituração contábil digital e sobre a escrituração fiscal digital SPED. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti